Ou seja, praticamente tudo para em casa, ou sábado, dia de semana está a bordo, trabalhando, ou no final de semana está competindo. E aí eu competi uma militar e uma civil, ou seja, daqui a pouco minha mulher pega o seu kimono, vai dormir no tatame e esquece. E aí eu tive que diminuir esse fluxo de competição para ficar só focando onde? Que era onde eu tinha que mostrar resultado, no militar. Então eu peguei o calendário militar e vi, pô, eu vou fazer essas competições aqui, né? Chegando lá em Manaus, eu falei, graças a Deus, aqui eu vou treinar, porque tu treinar para competir é um disjuntor, tu treinar por hobby é outro. Então, ó, tal dia é uma competição, cara, esquece tudo, é só aquilo ali. Ah, vou treinar ali, pô, vou trocar uma ideia com os amigos, vou fazer uma resenha, aí beleza. Então eu cheguei em Manaus com essa mentalidade, caraca, pô, agora só vou treinar para mim, porque eu fazia mais, tanto para mim, mas para mostrar o resultado, né? Aí chegando lá, meu sensei também, gente boa, aí ligou para uma professora lá, Denise, que já foi atleta da seleção brasileira, falou, Denise, está indo um atleta meu para ir, eu já estou mandando a transferência dele e ele já quer competir esse próximo calendário do ano 2018. Não, beleza, manda ele me procurar. Aí o cara não me falou nada disso, me ligou, ó, fulano, faz o seguinte, procura Denise nesse bairro aqui, eu não conhecia nada, eu não sabia nem andar naquela cidade. Mas, pô, eu nem aluguei minha casa aí, não, tal dia você vai procurar Denise. Aí, pô, eu tenho disciplina consciente, né? Falei, afirmativo. Cheguei lá, você seria, tudo bem? Então, ela, pô, já me abraçou, cara, me tratou tão bem, e no judô, eu sempre tive muitos professores que sempre me trataram muito bem, e aí eu não consegui falar não para ela. Eu tive que competir novamente naquele ano, mas aquele ano era totalmente distinto, era marinha somente, só fuzileiro, e depois só judô. Não existia, não tinha como, lá não tinha equipe para equalizar, entendeu? E aí eu fiquei lá, competi, fiz a seletiva, fui atleta do Amazonas, virei... Aí, na seleção do Amazonas, eu tinha um treino que era todo sábado, somente da seleção. Lá no Amazonas, eu conheci um reitor de uma faculdade que eu ganhei uma bolsa de 100% de estudo em 2019. Fiz a seletiva nacional deles, na realidade eu fiz um regional, ganhei a regional, fui para competir no Maranhão, ganhei no Maranhão e depois fui para a Bahia. Foi a última competição que eu fiz, foi em 2019. Desde então, retornei... Perdão, em 2018. Retornei em 2019, foi onde a gente começou a trabalhar junto, onde eu te conheci. E naquele momento que tu me conheceu, eu só era atleta de judô. E aí você já identificou algo além do judô. E eu já tinha um interesse pela musculação adaptado. Minha musculação toda, ela foi voltada só para o judô. Quando eu destalinguei do judô, quando eu fui querendo transitar para o bodybuilder, aí foi aonde que eu conheci ali. E aí eu já estava vivendo mais uma vida ali de entendendo como é que funciona a parte nutricional, a parte de treinamento e a parte que é necessária para o atleta de bodybuilder. E aonde que foi que virou a chave? Tu falou assim, irmão, agora eu vou deixar o judô um pouquinho de lado e vou seguir mais outras linhas de ações. Para o bodybuilder? Eu não digo bodybuilder, mas assim que eu te conheci, você já tinha dito que não iria mais competir, né? Até porque, porra, 17 anos ali de pegada, de competição e tal, e treino árduo. Aonde foi que virou essa chave? Tu falou assim, porra, agora é hora de esfriar um pouco. Sim. Então, ninguém muda da noite para o dia. Tudo é gradativo. A mesma coisa, para mim, conseguir virar essa chave foi muito gradual. Tipo, já havia uns três anos que eu estava fazendo algo que já não estava tão prazeroso para mim. Eu estava fazendo mais algo para terceiros, porque confiavam em mim, confiavam no potencial e aí eu tive que, querendo ou não, não conseguia me diz... Eu não conseguia falar não, que eu não vou fazer, não quero mais. Aí eu fiquei relutando nesses três anos. Quando eu cheguei em 19, ainda tinha uma competição, que era a competição do Marisaé, que a gente foi trabalhar junto lá. E essa competição era a minha competição. Eu tinha muita chance de ser campeão nessa competição, porque era o meu momento. Aí eu pensei, cara, isso aqui vai se perdurar até eu ficar velho, porque em nenhum momento alguém vai deixar, ou até mesmo a minha... A minha própria vontade de competição, sempre fui muito competitivo, de querer. Eu percebi que eu tinha que estartar essa chave e essa chave, ela tinha que ser um pouco... É bem radical no primeiro momento. Para quê? Para a galera entender, pô, esse cara agora está vivendo essa realidade. Até meu professor, até mesmo a minha família, pô, esse cara mudou para essa realidade aqui. Agora ele quer viver a musculação, ele quer entender como é que funciona o bodybuilder e tal. E aí eu precisei me afastar um pouco dos tatames, né? Até a galera entender, pô, realmente ele quer aquilo. Porque, como eu falei para você, não dava para mim tentar fazer os dois. Eu não seria mais tão relevante nesse aqui e muito menos no outro. Eu tracei só para uma... É igual o cara que ele quer ser comandos anfíbio e motorista de autoridade. Não vai acontecer isso aí. Ou ele é um motorista de autoridade, a qual ele vai prover uma segurança para a autoridade, ou ele vai ser um elemento de operação especial. Quando ele conquistou o elemento de operação especial, o comandos anfíbio, aí depois ele pode transitar para ser um segurança de autoridade, depois ele pode transitar para várias coisas. Mas se ele tentar mirar em tudo, ele não vai acertar nada.